Vamos lá O time do Valadolid tem Vou jogar com a camisa tradicional branca Mesmo fora de casa Tem que ter mais cuidado com o Liedson Era um bom jogador Bom finalizador Vamos lá Primeira vez que estou enfrentando o Liedson Nunca enfrentei ele Vamos ver se ele é bom jogador Aquele outro lá que era do Corinthians Eu não achei ele bom não Esqueci o nome dele Era Edilson Edilson não é, é outro Golaço Primeiro chute do Real e gol Esse Ricardo Alvarez joga muita bola Que jogada Minha com ele Troquei a bola para o cara Bateu no cantinho Tchau goleiro 1x0 Vamos lá então Quase peguei a bola Isso jogando fora de casa Primeiro chute, primeiro gol Toma a bola Boa não Ficou Mais um 2x0 já 2x0 2x0 Caramba Real vazio Você tem um madrinho Dois chutes Dois gols Um meu e um do Ricardo Alvarez Os caras tentando me quebrar Me parar de qualquer forma E não conseguindo Bati ali no cantinho Já era Matei o goleiro Dois a zero Estamos agora com dois a zero No placar Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero É um placar perigoso Uh, na trave Tentei fazer outro goleiro de cobertura E se bateu na trave Com dois a zero A gente pode fazer isso, né Quando tá zero a zero Que é perigoso Eu arrisquei quando Sevilha Mas Às vezes dá sorte Tal do Mas convenhamos, hein O time do Valado ali é ruim Que timinho ruim Não é à toa que tá dois a zero Já em dois chutes Aos 20 minutos do primeiro tempo Vamos tomar uma goleada monstra Vai tomar terceiro Você tá maluco Que vareio Quebreu o cara Golaço Mais um Na gaveta 3 a zero Com quatro chutes Real Madrid detonando o Valado ali Nossa, que golaço Olha aí O goleiro saiu pra pegar a bola Mandei na gaveta dele Pega lá, goleiro Nossa, foi um golaço mesmo Olha Onde a Coruja dorme 3 a zero Sinto muito, Lédio, mas Seu time é uma porcaria, cara Tomando um vareio Tomando um vareio monstruoso É bom pra conseguir saldo de gols, né E artilharia aqui Então Essas duas coisas eu consigo Goleando esse timeco aí Nossa, me quebraram, hein Detalhe, tô jogando fora de casa Até pessoal Tá 3 a zero fora de casa Aqui, não tô jogando no Bernabéu não, hein Uh, tá quase um golaço Mais um, né Deixa eu ver aqui que eu errei no chute Girei o corpo Ah, que foi de direita Se fosse esquerda eu marcaria Direita é fraca Agora esquerda é boa Jogou lá pra dentro do quintal Oitado, os caras não passaram no meio de campo, velho, desse outro time Vira a cor da bola, velho Mais um 4 4 a 0 no primeiro tempo 2 do Ricardo Alvarez, 2 mil Que vareio, velho Você é maluco Nossa, olha o passo que o Varane que deu esse passo Olha o passo que o Varane deu pro Ricardo Alvarez Falou faz Ele fez, né Crack 4 a 0 no primeiro tempo, velho Quer 4 vira 8 Termina Você é maluco que vareio, velho Já vi muito jogo ser virado Mas é difícil imaginar 4 a 0, filho, já era Como o Silvio Luiz disse Pode beijar a viúva, velho Já era Possível os caras virarem isso aí Chocolataço O Silvio Luiz é bom demais, velho Chocolataço 4 a 0 vai falar o que, né Chocolataço E dá tempo de fazer mais gol ainda, hein Quero fazer meu hat trick aqui Coitado ali, Edson Cara, não vi a cor da bola, mano Nem tocou na bola Com esse time também, cara Já rolamos 15 minutos deste segundo tempo Meu goleiro dos caras salvo o time Um chocolataço Que não se eu lhes disse Agora precisa ter paciência Trocar a bola Sem pressa Sem aprovação Fez o passe Por entre os zagueiros Nossa, bate tudo errado Bate muito mal nessa Foi muito prepotente demais Achei que eu ia fazer um gol dali Batendo tudo torto Aí é demais, né É porque o time é ruim Que eu vou fazer gol do meio da rua Ah, velho Ia pegar o rebote Agüero, idiota Como você perde essa bola, Agüero? Agora você dá falta, né Juiz? O cara dá no meio da minha perna Você não dá falta Eu encosto no cara Você dá falta É brincadeira, né Isso tá 4 a 0 pra mim Nossa, que lance estranho, velho A bola bate Rebate Nossa, Agüero Você é muito fominha, velho Você é muito fominha, Agüero Eu sozinho do lado esquerdo Você não me toca a bola? Cara arrogante pra cacete Eu toco a bola pra você, seu idiota Nossa, que defesaça do goleiro, mano Mandei na cara dele Ele pegou ainda Pegou de novo Acabou 4 a 0, fora o show Acabou o vareio Chocolataço Que meu civilizou, eu Que primeiro tempo fenomenal, velho Você é maluco 5 pontos eu já abri no espanhol Se eu conseguir mais uns 8, 9, 10, 11 pontos Já era, filho Já sou campeão Que é quase impossível perder o título Bom, vamos lá então Agora eu vou enfrentar o Benfica, né Pela Champions Vou tomar uma água aqui rapidinho Vamos lá Vamos lá Ih, não vai me colocar pra jogar? Não, Real ganhou pelo menos E eliminou o Benfica Nem joguei 13 pontos contra o 12 do Roma Sabia que o Roma ia classificar Bem melhor que o Benfica No jogo aqui Vixi, vou enfrentar o Athletic Club E depois o Atlético de Madrid Quanto Atlético, hein? Tá maluco? Tchau 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 Tchau